Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Conet, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você se tirar a palestra Xamanismo Crístico com Cléodio Bueno, que é xamã crítico e foi iniciado no deserto de Mojave. Acompanhe os grupos da Pax Universal em vários países desde 1993, liderando vivências xamânicas. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações, aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Cléodio Bueno. Que as melhores energias cheguem até você! Xamãs Conet, primeiro congresso internacional de xamanismo na internet. Arrou, metakuyê oiassim, por todas as nossas relações. Eu sou Cléodio Bueno, fazemos um trabalho aqui na Pax, ao nosso centro espiritual sobre xamanismo crístico. Eu sou neto de índio, meu avô era xamã. Eu sei desde criança que tenho algumas faculdades mediúnicas. Fui aprovado pelo Colégio dos Médiuns. Tenho as minhas virtudes e os meus dons, mas eu nunca quis aceitar. Até que eu tive uma revelação na Igreja da Luz Interna, em Los Angeles, onde muitos dos que hoje estão aqui no Brasil tiveram também a sua revelação. E a partir dessa revelação, eu tive uma iniciação no deserto de Mojave. E aí comecei, então, o meu trabalho. Eu comecei praticando e fazendo xamanismo com o meu avô, que era uma pessoa da minha cidade, que não tinha farmacêutico, não tinha médico, e ele que acabava fazendo os remédios da comunidade. E naquela oportunidade, era uma pessoa muito humilde, não tinha formação nenhuma, e eu acompanhava ele pelo quintal, colhendo as plantas, fazendo a medicação. Mas, na verdade, eu nunca quis aquilo para a minha vida. Eu queria ser engenheiro, eu queria ser doutor, eu queria ter carro, eu queria ter casa. E ele tinha uma vida muito humilde. A medicação que ele passava para as pessoas amigas e companheiras daquela comunidade, era feita em trocas de algumas coisas, daquilo que não existia na casa dele. Como, por exemplo, galinha, leitão, algumas pessoas traziam abacate, outras traziam verdura. E assim foi a vida dele. E eu não queria isso para a minha vida. Até que eu conheci uma pessoa que falou, olha, você é xamã. E eu dizia para essa pessoa, ah, está tudo bem, eu torço para tal time, sim. Porque aquilo entrava para uma orelha e saía para a outra. Porque eu não queria aquilo para a minha vida. Eu queria uma coisa melhor para a minha vida. E eu achava que a questão xamânica estava muito ligada àquela coisa de humildade, de serviço, de propósito. E eu queria mais. mas até essa revelação na Igreja da Luz Interna, uma pessoa que se chamava Trude, ela saiu de lá do centro, era uma vidente, o salão estava praticamente cheio, nós tínhamos acabado de fazer um trabalho de cura, e ela saiu, foi até onde eu estava, na frente de todo mundo, e falou assim, levanta. Deus mandou você levantar. E eu, na frente de todo mundo, achei que tinha feito alguma coisa errada durante os procedimentos do ritual de cura. Aí a pessoa que estava ao meu lado pediu que eu levantasse também, olha, levanta, ela quer falar com você. Eu me levantei, e ela falou assim, olha, o índio que está do teu lado falou que você tem que começar o trabalho imediatamente. Porque se você não começar o trabalho imediatamente, eles vão fazer o desligamento seu daqui da Terra. Você está muito atrasado com o seu trabalho, e eles precisam que o seu trabalho vá avante. Bom, depois daquele momento, eu estava com a minha mãe do lado, tinha o meu irmão, tinha mais algumas pessoas. Quando eu voltei para o Brasil, eu imediatamente iniciei aquele trabalho. Depois de ter feito essa iniciação lá no deserto de Mojave, com o Má Xamã. Fazendo esse trabalho, eu comecei praticamente, orientando as pessoas e mostrando às pessoas como se pegava ou se trazia o animal de poder. Mais tarde, eu percebi que o trabalho era mais forte e mais contundente. Com a presença do mestre Saint-Germain, ele falou que eu deveria desenvolver um trabalho novo, olhando e vislumbrando a Idade da Luz, a Nova Era. Esse trabalho devia se chamar Xamanismo Crístico. Ou seja, o Xamanismo é uma prática que vem de todos os nossos ancestrais que fazem, através de todos os elementos da natureza, a sua prática. Ou seja, a água, o ar, o fogo e a terra. A terra trabalha com o físico, o fogo trabalha com o espírito, o ar trabalha com o mental e a água trabalha com o emocional. Baseado nisso, ele queria uma relação com a presença divina e o sol. A presença divina e o sol é a caracterização do ser humano perfeito. É aquilo que está acima de nós. Quando Deus criou o ser humano, ele criou a semelhança dele. Essa semelhança é o que está acima no plano espiritual, não muito longe. Há praticamente um palmo acima da nossa cabeça. E ali a presença divina e o sol é o representante da perfeição do plano superior de luz. Ou seja, o mestre Saint-Germain queria que o ser humano, aqui encarnado na terra, fizesse um trabalho xamânico envolvendo essa prática com todos os elementos para que esse ser perfeito fosse despertado. Esse ser perfeito é aquilo que nós chamamos da presença e o sol. Entre o ser humano e a presença divina e o sol existe um intermediário. Um intermediário entre a terra e aquilo que nós chamamos de céu. Então seria um intermediário entre o ser e o divino. Esse intermediário nós chamamos de santo ser crístico. O santo ser crístico, por ser o intermediário, por si só, eu diria que ele é o xamã crístico. Então ele é a ponte que traz o ser humano, o ser ainda não despertado, porque ele é humano, para o divino, que seria o ser iluminado, seria o ser ascensionado. Bom, antes a gente precisa dizer o que nós entendemos por xamanismo, já que a prática envolve esses elementos da natureza. Mas também envolve muitas outras coisas. Envolve os instrumentos, envolve o chocalho, envolve o tambor, envolve o sino, envolve a concha, o apito, o dirigidu, envolve muitos outros instrumentos. E cada um de nós temos um instrumento que nos afeiçoa mais, que diz mais para nós e para o nosso coração. Esse instrumento está praticamente ligado a um desses elementos. Ou seja, ou a terra, ou ao ar, ou à água, ou ao fogo. e geralmente quando a gente toca, as pessoas que estão à volta sentem o chamado desses instrumentos e fica na hora, vamos dizer assim, harmonizado, equilibrado com aqueles elementos. Bom, o xamanismo para nós, então, vem a ser uma definição muito simples e muito claro. Nós dizemos, e eu digo, que o xamã é aquele que sabe. Sabe porque, na verdade, ele é inspirado. Ele não é intuído, ele é inspirado. E ao mesmo tempo que ele é inspirado, ele faz um trabalho de conexão com esses quatro elementos que estão ligados basicamente à pessoa, ao ser humano, ou seja, o físico, a questão emocional, a questão mental e a questão espiritual, para que possa atingir o seu equilíbrio e a sua harmonia através ou da autocura ou da cura daquilo que se propõe naquele momento. Então, o trabalho é feito em cima de algumas práticas. Praticamente, a gente desenvolve toda a questão da presença eu sou, que ela tem toda, vamos dizer assim, um estudo e a gente tem que trazer esse significado para nós aqui, para a coisa palpável, para a coisa prática, para aqueles que conhecem bem a fraternidade branca universal, sabem mais ou menos do que eu estou falando. E tem a questão também primordial aonde a gente foca esses elementos para dar uma comunhão ao éter. O éter, na verdade, seria o quinto elemento. Seria o ápice dessa pirâmide aonde a gente atinge a iluminação e a gente atinge a ascensão. As coisas e na prática, nas vivências, são feitas basicamente em cima de uma tônica, da respiração. Então, quando a gente faz a respiração, dependendo de como você age e de como você propõe que ela seja feita, você acaba atingindo esses elementos que já faz parte de você e se encontra no seu interior. Como ele já faz parte de você, ele já encontra, vamos dizer assim, um solo fértil para que ele seja trabalhado. Mas ele vai ser trabalhado aonde, praticamente? Em que lugar desse corpo físico, emocional, mental e espiritual, ele vai ser trabalhado. Ele vai ser trabalhado no centro do seu coração, aonde existem três chamas que nós chamamos de chamatrina. A chama azul, a chama dourada e a chama rosa. A chama azul, que tem como virtude o poder, a força, a determinação e a disciplina. O dourado, que tem como discernimento, o conhecimento e a sabedoria. E o rosa, que tem como virtude o amor incondicional. O que tem que ver essas três chamas com o restante do nosso corpo físico e a presença divina em que eu sou? Ela, na verdade, é o alento, é o sopro divino que cada um de nós recebeu quando nós viemos para essa terra encarnados. e depende muito desta chama qual é a sua elevação, qual é a sua vibração e a sua frequência para que ela possa atingir o santo ser crístico que está entre o ser humano e aquilo que é divino, ou seja, a presença divina eu sou. Então, o santo ser crístico, uma vez despertado por essa chama trina, dependendo da sua elevação, da sua vibração e da sua frequência dá um start como se fosse vamos dizer assim uma aprovação para a presença divina eu sou que está um pouco mais elevada dizendo que o ser está preparado para fazer o caminho da iluminação e da ascensão. Nisso, então, há uma conexão na hora entre o santo ser crístico que é o mensageiro divino entre a presença superior eu sou e o ser humano fazendo então que essa luz que já existe no coração da presença divina eu sou e no coração do ser humano seja religado e nesse momento ocorre a iluminação e a ascensão. Há respiração para que a gente possa elevar essa chama que está no centro do coração de uma forma etérica de uma forma que ela não pode ser mostrada ou visualizada para quem não tem uma certa evidência e para que a gente mude a sua vibração e a sua frequência nós dependemos muito de algumas circunstâncias a primeira é da respiração a segunda é da alimentação quando eu falo alimentação eu já estou incluindo aquilo que a gente bebe também depois o desapego depois a questão da gratidão e por último o amor porque sem o amor a gente não consegue absolutamente nada o amor faz parte da coroação do ser humano aqui nesse planeta se nós não desenvolvermos o amor certamente nós não chegaremos a lugar algum e menos ainda estando recuperando o planeta na forma como nós gostaríamos que ele estivesse bom então vamos começar pela respiração a respiração ela é muito simples né cada um desse elemento tem uma respiração por exemplo vamos pegar a respiração da água a respiração da água geralmente é aquela que é do nadador aquela que a gente pega o ar através da inspiração pela boca e a gente solta né a gente expira pelo nariz então a gente faz esse movimento essa então seria a respiração da água a gente teria então para uniformizar equilibrar e deixar em harmonia o elemento água no nosso corpo fazermos mais ou menos por volta de um minuto a um minuto e meio mais ou menos essa respiração depois nós temos a respiração do fogo qual é a respiração do fogo? é justamente o contrário aí a imagem que nós temos que fazer é aquela do dragão a imagem que eu faço é aquela do dragão aonde a gente puxa a inspiração pelo nariz e a expiração pela boca então essa é a do fogo nós deveríamos fazer essa respiração também por falta mais ou menos de um minuto um minuto e meio depois nós temos a respiração do ar a respiração do ar tanto a inspiração como a expiração é feita pelo nariz utilizando única e exclusivamente essa via nasal e a de terra por último a gente usa tanto a inspiração como a expiração pela boca o que é muito difícil e que dá a sensação de secura na garganta parece que até nós estamos engolindo a própria areia a própria terra aí a gente faz tanto do ar como da terra apenas 30 segundos passando então para o próximo movimento da nossa vivência a gente passa para a alimentação eu não preciso dizer a vocês que a maioria de nós hoje não se serve mais de carne principalmente a carne vermelha nós deixamos a carne há muitos e muitos anos atrás então hoje nós temos uma alimentação através da quinoa através das frutas através dos dos vegetais tudo de preferência de uma maneira crua e bebemos muita água muitos sucos principalmente das frutas fazendo uma alimentação então daquilo que o corpo tanto ele físico emocional mental e espiritual necessitam para poder estar envergando essa sua jornada o próximo passo seria o desapego no começo quando eu estava falando eu estava me referindo ao meu avô há uma questão ainda que eu tinha uma certa vergonha mas era uma pessoa que tinha através da sua humildade todo o desapego de uma vida material e daquilo que ele não precisava não que na casa dele e na casa dos meus pais não tivesse o conforto necessário mas tinha exatamente aquilo que nós necessitávamos nem a mais e nem a menos tanto é que ele tinha poucas camisas poucas calças mas cada vez que ele se trocava ele sempre parecia que estava com uma roupa nova o desapego das nossas coisas materiais tem muita importância principalmente na nossa questão emocional e na nossa questão mental porque é uma captação de energia muito grande para o nosso físico e às vezes o nosso físico não está preparado então a gente traz determinadas impurezas do inconsciente coletivo para a nossa aura e da nossa aura para o nosso corpo físico trazendo em tão assim algum desequilíbrio aquilo que nós chamamos às vezes de doença que é a falta da saúde então o desapego tem uma razão muito grande nesse momento nós já passamos por diversas vezes e experiências que as pessoas às vezes até estão desenganadas por médicos e acabam fazendo aquilo que trouxeram no seu íntimo e começam a viver e a vivendo acabam pregando o desapego e para surpresa às vezes de todos esses médicos a doença desaparece e a pessoa ainda tem uma vida longa pela frente o desapego então tem muito a ver com a questão da autocura e da cura o nosso passo seguinte é a questão da gratidão a gratidão na verdade eu chamaria de um manto de um cetro para aqueles que querem alcançar não diria uma vida farta e cheia de abundância mas uma vida aonde ela esteja confortável e tenha acesso aquilo que é necessário para que ele possa estar completando a sua missão e a sua jornada então uma das coisas que eu mais faço durante o dia é agradecer aliás eu saio da cama agradecendo por mais um dia é uma renovação é um renascimento de uma partícula divina aqui nesse planeta agradeça sempre e sempre falando três vezes gratidão 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 o passo seguinte e é o mais difícil de todos é o amor incondicional não é o amor entre companheiros não é o amor entre marido e mulher não é o amor familiar entre um pai ou uma mãe aos seus filhos e ao seu neto esse é um amor tão sagrado que qualquer um de nós faremos qualquer coisa para vê-los bem mas eu falo de um amor que vai além eu falo de um amor aonde você possa regar a tudo aquilo que você vê toca ou sente é um amor aonde você sem saber o que o outro pensa ou acha de qualquer opinião ou de qualquer trabalho que você venha fazer você coloca a luz você admite e quer que ele tenha a graça e as bênçãos superiores dos planos de luz quando a gente faz isso a gente então fecha um círculo a gente fecha um círculo de proteção a gente faz um círculo da sabedoria a gente faz um círculo do equilíbrio a gente faz um círculo do conhecimento da caridade e da transformação que é aquilo que nós fazemos aqui no centro espiritual chamado Pacto e que nós fazemos com o trabalho chamado Xamanismo Crístico eu gostaria não só de agradecer aqueles que estão nos ouvindo neste momento mas que também fizesse uma reflexão a respeito daquilo que vieram fazer aqui neste planeta porque todos nós temos um serviço a fazer todos nós temos um propósito a servir e alguns de nós temos uma missão a cumprir então eu gostaria que num momento de um de dois ou de segundos que fosse que vocês estivessem ouvindo uma música ou estivessem em silêncio que o silêncio é sagrado porque quando nada existia quando o caos ainda imperava o silêncio já reinava junto com a escuridão a gente costuma dizer que a escuridão é a mãe da luz então quando você estiver naquele momento onde você esteja só com seus temores com as suas negatividades com seus sofrimentos que você acha que não há um caminho não há uma saída lembre-se que você é um ser divino e que você está aqui para cumprir um serviço que você tem um propósito e quem sabe você tem uma missão busque dentro de você vá dentro do seu coração examine o seu coração o coração eu diria que hoje nos momentos que nós estamos vivendo é o cérebro do ser humano não fique tanto apegado à lógica a racionalidade do ser humano o plano espiritual ela desconhece essa lógica humana ela age totalmente diferente daquilo que nós fazemos e agimos ela faz de acordo com aquilo que está dentro de você dentro do seu coração eu costumo dizer aqui nas nossas vivências que Deus pai e mãe ele nunca diz não ele só diz sim você quer ir para a praia e pergunta ele diz sim você quer fazer uma viagem internacional ele diz sim você vai dar um castigo ao seu filho ele diz sim então a nossa vida é feita de escolhas porque ele vai dizer sempre sim quem deve saber o que deve fazer ou não é você através das escolhas que você faz e essas escolhas é que fazem a sua jornada e o seu caminho bom eu disse para vocês que nós temos então cinco passos mas nesses passos e nessa questão de usar os elementos da natureza eu disse a vocês que nós usamos também instrumentos para poder fazer essa conexão para poder nos lembrarmos de outras épocas dos nossos ancestrais dos nossos antepassados que vivem através de nós por causa de suas vitórias e por causa das suas glórias então esses instrumentos nos avivam agora assim como as músicas assim como as cores assim como os sinais eles nos avivam uns aos outros naquilo que nós viemos fazer aqui porque nós aceitamos essa missão e todos nós uma grande parte de nós viemos de outros lugares nós não somos aqui do planeta Terra nós temos pessoas aqui de Órion nós temos pessoas de Sírios nós temos pessoas das Pleiades nós temos pessoas de todos os lugares do universo se congraçando no único exclusivo e amado planeta que é a Terra quando todos nós nos unirmos na unidade então nós nos despertaremos e despertaremos também na iluminação e na ascensão o espírito deste planeta Terra que se chama Gaia vamos ouvir então um pouco desses sons que nos avivam agora eu vou mostrar para vocês um pouco de um som que está muito ligado a cura nós costumamos usar ele para cura e para as nossas viagens xamânicas aquelas viagens que nós fazemos através do nosso interior e da nossa mente buscando as soluções e as necessidades que nós precisamos no dia de hoje ou seja no aqui e no agora então vamos ver o tambor vamos lá O que é isso? O tambor é usado nas cerimônias de muitos índios norte-americanos. E nós temos como base dos nossos trabalhos xamânicos o tambor. Porque ele não é só o nosso cavalo, a nossa canoa, que nos transporta a outros mundos buscando as soluções para as nossas necessidades. Mas ele traz também a batida consonante com o nosso coração e da nossa mãe, que é a Mãe Terra. E quando a mãe ouve o barulho do coração do seu filho, essa unidade se estabelece. A harmonia e o equilíbrio se faz aonde quer que seja e aonde quer que você vá. Um outro som muito peculiar e que muitos de nós conhecemos desde a nossa terra, a infância, através do nosso berço, é o chocalho, porque o chocalho ele traz uma tranquilidade também muito grande. E ele traz uma paz interna, principalmente da nossa mente. Então vamos ouvir agora o som do chocalho. O chocalho ele traz um refinamento muito claro à nossa mente. Ele estabelece a clareza, a visão da mente, para que nós possamos distinguir aquilo que nós queremos fazer através das nossas ações e aquilo que o nosso pensamento, de uma forma lógica, às vezes quer nos levar para um outro caminho. Essa racionalidade, esse impulso, dessa sensação, ela é unificada no momento que o chocalho toca. Agora nós vamos ouvir o som do sino, o sino que nos traz, de lá do oriente, a grande sabedoria dos mestres orientais. A iluminação, o som do sino, mostra o apogeu do novo renascimento de uma nova era, através do contato com o ocidente. Cada vez que o sino é tocado, as orações são feitas em todos os lugares do planeta. E esse som é universal, porque ele lembra o nome de Deus, Pai e Mãe em sânscrito, o On. Enquanto nós tocamos os instrumentos, vocês percebem, eu toquei primeiro o tambor, depois eu toquei o chocalho. O tambor é um instrumento que é do sul, o chocalho é um instrumento que é do norte. Então eu fiz uma linha agora vertical, aquilo que nós chamamos de linha vermelha. Agora eu vou fazer uma linha azul, eu vou pegar e vou riscar uma linha horizontal, fazendo com que essa linha horizontal, ela vá do oeste para o leste. Embora o sol nasça no leste, nós queremos sempre que ele esteja no alto. Então, o que eu fiz é o que eu vou fazer agora inversamente. Eu toquei primeiro o sino, que é do leste, e vou tocar agora a concha, que é do oeste. Porque no oeste é onde está a maior parte de água do nosso planeta, é onde está o Oceano Pacífico. E essa concha é uma concha muito especial, ela veio do Havaí. Oceano Pacífico Vocês viram que eu troquei quatro vezes a concha, cada uma orientada para uma direção dessa roda, fazendo assim então o chamado, o chamado do coração. A água, não se esqueçam, ela invoca o lado emocional, o nosso lado intuitivo, o nosso lado de inspiração, que está dentro do nosso coração. Como eu usei os quatro instrumentos, há necessidade do fecho, há necessidade do quinto elemento, aquilo que nós chamamos de éter. O quinto elemento, então, que nos une e que dá a forma sagrada, a forma da nossa iluminação e da nossa ascensão. Esse som, que muitos reverenciam, e que nós brincamos muito com ele desde criança, sem sabermos o seu significado, hoje a gente ouve com muito respeito que é o apito. E aí Tchau, tchau. Ouvindo os cinco instrumentos, fazendo os cinco caminhos, fazendo as nossas respirações, uma boa alimentação, sabendo beber, praticando o desapego, sempre sendo reverenciado e reverenciando a gratidão e nunca esquecermos do amor incondicional, você pode estar certo. Assim como acredito que esteja, você está no caminho correto, no caminho do bem, no caminho da luz. Porque esse é o caminho que todos nós procuramos. E se você está agora ouvindo este vídeo, como ouviu dos outros meus irmãos, você já está nesse caminho, você já fez a sua escolha. Você está de parabéns. Una-se a nós. Venha até nós. E nós estaremos, então, praticando aquilo que eles esperam de nós. A unidade. Porque, na verdade, todos nós somos um. Venha e o planeta Terra irá agradecer pelo seu trabalho, pelo seu serviço, pelo seu propósito e a sua missão cumprida. Muito obrigado por você ter me ouvido. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Conet, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas Despertadas Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com este projeto? Acesse o site xamãsconet.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Aho, mentako ioyasi, por todas as nossas relações.